Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 8 versículos 28 a 34 Naquele tempo, quando Jesus chegou a outra margem do lago na região dos gadarenos vieram ao seu encontro dois homens possuídos pelo demônio saindo dos túmulos Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho Eles então gritaram, o que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos Os demônios suplicavam-lhe, se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos Jesus disse, ide, os demônios saíram e foram para os porcos E logo toda a manada tirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas Os homens que guardavam os porcos fugiram e indo até a cidade contaram tudo Inclusive o caso dos possuídos pelo demônio Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus Quando o viram, pediram que se retirasse da região Até hoje a força de Deus que quer vencer o mal e vence efetivamente o mal Mal aqui representado por essa história daquela manada de porcos Para onde foram os demônios Até hoje existem muitas situações humanas Em que as pessoas tomam, entre aspas, gosto pelo pecado E preferem não ter prejuízos monetários ou de outra ordem A ver-se libertos, purificados da ação do mal Parece que as pessoas querem conviver com a presença do mal, com a presença do demônio Penso que a palavra que ouvimos hoje é um grande convite a uma radicalidade maior de nossa vida A não nos acostumarmos com o mal Não podemos nos acostumar com a mentira Não podemos nos acostumar com a falsidade Com o engano, com a impureza Com todo tipo de maldade Antes somos chamados a ser mais radicais Deixando que Deus nos purifique Mesmo sabendo que muitas vezes Ele vai fazê-lo Através do mistério da dor Que parece enigmático E no entanto Não se chega ao amor verdadeiro sem passar pela dor Deus sabe que é assim E Ele assim experimentou Quando veio no meio de nós Encarnou-se É Jesus Cristo Assumiu tudo que é nosso E foi até a cruz Para chegar à ressurreição É a estrada Que Ele percorre Junto conosco E nos dá a graça Para darmos a nossa própria resposta É a palavra de vida eterna Amém 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 Legenda Adriana Zanotto